Oi galerinha, viemos aqui no supermercado, não foi amor? Fazer umas comprinhas aqui pra nossa casa, né? Estamos já levando umas coisinhas aqui pra vocês darem uma olhadinha O preço, né? Aqui em Belém do Pará, das coisas Eu vou mostrar já pra vocês Olha, nós estamos levando dessa bolacha aqui, né? É a Marilon, tá esse valor aqui no atacadão A partir de R$ 5,499, né amor? Estamos dando uma olhadinha dos preços, das coisas Olha, que a gente já falou aí, vamos Aqui no atacadão da BR-316 Perto da entrada do Jardelândia aqui, em Ananideu Comprar umas pipoquinhas pros meninos Que os meninos gostam, né? Pipoca doce Tem que abrir, amor, se não tiver Pipoca doce Ó, R$ 0,37, tá? Da Pantera A salgada é R$ 0,49 Aí tem também, que a gente gosta muito de levar É o amendoim, né? Tá R$ 11,90 Vou levar um R$ 11,90 pra gente Quer que eu lá se deitar e comer um pouquinho Então, vou fazer essas comprinhas por aqui Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês Sobre o sabão em pó, desinfetante Entendeu? Pra vocês me dizerem se o preço daí é mais barato Ou mais caro que o daqui, né? Olha os biscoitos Passatempos Mas a gente procura, gente, assim Sempre o mais baratinho, né? Porque as coisas estão muito caras, né? Olha, a gente vai levar esse aqui Da Iléia Olha A partir de R$ 5 E fica esse valor aqui, ó Só levar nós pros meninos Né? Olha as guloseimas Bora pra área da Dorte Frut Vamos olhar Se eu pudesse eu levar pra tudo Tudo, tudo, tudo Um pouco de cada um Ah, vamos olhar o café Café Vamos ver o preço do café Pra gente falar pra vocês Como é que tá O preço do café Aqui em Belém Né? Dá uma olhadinha No preço do café Tem uma moça Que é lá Que eu sigo ela, né? Que ela só toma Tod, né? Mas olha quanto tá o Tod Aqui Até que não tá caro, né? Até que não tá caro Mas no momento Nas minhas condições Eu ainda não posso Né? Vamos ver os cafés Os cafésinho 7,39 7,39 7,39 Olha, tá aqui, ó Santa Clara Extra Forte 6,49 Ah, tem o Kimimo Que tá 6,19 6,19 Gente 6,19 O café aqui Tá? Ó 6,19 Quatro pacotes Né? Bora comprar Ah, eu vou comprar também Aqui O Vitamilho Pro bolo de milho Tá? Aquele bolo Maravilhoso Que eu faço Né? Comprar aqui Eu gosto muito De comprar esse aqui, ó Ele tá Ah, esse valor aqui, ó Vou levar dois Vou levar dois Fazer um bolo maravilhoso De milho Vamos dar uma olhada Norte Frute Vamos ver o ovo O ovo tá Tem esse aqui de 30 Tá Ó 21,90 Com 30 21,90 Fazer um bolo Um pão, né? Que comprar Bolo Pão Todo dia Não tem condição A gente faz O nosso pão Faz o nosso bolo Aí, gente Olha esses ovos Fica a coisa mais gostosa O pão E o pudi Feito com eles, né? Mas eles são um pouquinho Mais caros Então eu não vou levar Né? Tá um pouquinho mais caro Vamos ver o hortifrute Limão O quilo tá 1,89 Vamos levar o limão Gente, o alho aqui Tá 22 reais O preço do alho Tá muito caro Muito caro o alho 22 reais o alho Né? Tá muito caro o alho Batata doce Que eu gosto muito Tá 5,79 Né? Não tá muito barato não Tá caro Batata escovada Tá 4,99 Vamos levar a banana Né? Né amor? É Vamos levar uma bananinha Pra gente comer Fazer uma vitamina Né? Fazer uma bananada Olha Esse da banana Bananana nica Muito gostosa Uma Com leite Água bem geladinha No calor Deixa a gente Bem Refrescado Né? Vocês gostam Gente de bananada Vocês fazem Essas vitaminas Pra vocês tomarem Bora ver aqui Olha gente Que coisa incrível Da combo Uma roda gigante Eu ia comprar alho Mas eu achei que Sai mais em conta Olha Sai mais em conta Eu levar o alho assim Olha amor 8 reais Sai mais em conta Ó Já tá todo amassado Sai mais em conta E dura bastante Não precisa colocar Muito sal Quando a gente compra ele A gente faz Coloca no arroz No frango Não coloca muito sal Porque ele já Já tem um temperinho Entendeu? Aí já ajuda Bastante Em muita coisa Né? Compramos banana Compramos batata doce Batata escovada Limão Meu marido gosta muito De tomar água de limão De manhã cedo Todo dia ele toma Água de limão De manhã Cedo Né amor? Gente Que coisa mais fofa Espia Olha aí Que coisa mais linda Olha o valor delas Olha aí suculenta Ai gente Eu amo Planta com flor Sou apaixonada Por planta com flor Olha como elas São carinhas Essa daqui Né? Vixe marinho Vai a gente pegar Um galho mesmo Gente Que coisa mais linda Gente Linda 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 Esses lírios Estes lírios Estão de 29 E 19 Fila da pesagem Está grande Está grande a fila Porém o pessoal Não está levando Muita coisa em mão Que eu achei Que não está tão barato Assim não Fila da pesagem Fila da pesagem Fila da pesagem Obrigado.